Mas você toda caliente O que você toda caliente Mas você toda caliente Mas você toda caliente Amém. Amém. Um segundo. Um segundo para o Juancho. Amém. Amém. Não está me jovem, se vai ser renata, com um filho de voce, se pode cantar, com um amorado, uma lina morada, a sussurrera, a sussurrera. Vai chorar! Não está me jovem, se vai ser renata, com um filho de voce, se pode cantar, com um amorado, uma lina morada, a sussurrera, a sussurrera. Será maravilhoso! Será maravilhoso! Minha parada, não me canta Sem necessidade de tomar o barco ou avião Com minha tigreta, caminhando, onde estou? Você é polícia, mas me divertia Você tem a que me possa enamorar E sem embargo, a pesar de ser tão feia Quero que sepa que eres dueña de mi amor Já me enhança! Música 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 que eu já me baixo já se vão tocar estes uns temas de puta madre outra, que não me baixo se eu quero desconectar a guitarra bom, estáis passando bem uma pergunta que não tem fallo esta, a desconectar? corta, corta, do todo sim, sim, desconecta esta, por favor vamos caro, ensenarei o que sou ali. Eu quero desconectar س observably sobre todos os braços eles precisam ser Surababoo, Surababooooo In the road say I can't to come back home Go mah do mah do mah do mah do mah do In the road say I can't to come back home Go mah do mah do mah do Vem cá, querido! Vamos a cantar um pouco! Vale? Vale ou não vale? Vale! Vamos a cantar! Vale, vamos a cantar! Vale, Fonchito, vale! In the row 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 e aquiяют e acordes com um padrão de companhia Simbónia, vem no bairo, vim semão, deim semão, deim semão, deim semão Sembónia, semão, deim semão A CIDADE NO BRASIL